O vampirismo virou moda e está em alta. O filme Crepúsculo é a sépia do momento entre os adolescentes e o longa Lua Norte, uma continuação da saga, acaba de estrear no cinema. E a gente sai das telonas para conhecer pessoas que se dedicam a pesquisar e estudar o poder do fome de Drácula. O universo sangrento dos vampiros sempre esteve presente na literatura, nas telas do cinema e principalmente no imaginário popular. O mais famoso personagem, digamos assim, sanguessuga, é o conte Drácula. Criado pelo romancista irlandês Brad Stoker, em 1897, foi inspirado em uma figura histórica, o cruel Vlad, o príncipe da Valáquia. Pelas maldades que fazia, Vlad recebeu o codinome de Drácula, que significa filho do diabo. Na telona, há quem ficou famoso por conta do personagem, o inesquecível Bela Lugosi. O ator era tão fissurado em Conde Drácula, que foi enterrado com o traje do vampiro a pedido da família. Num passado não tão distante, os galãs de Hollywood, Brad Pitt e Tom Cruise, deram elegância aos personagens em entrevista com o vampiro, filme lançado em 1994. O vampirismo vai além da ficção. São muitos os apaixonados pelo mundo misterioso, e fazem disso um estilo de vida. É uma forma de expressão. Diferente e mórbido. Adriano Figueira coleciona livros, gibis, filmes e revistas sobre vampiros. Desde bem novinho, eu já comprava revistas, quadrinhos sobre o assunto, né? Tem uma grande coleção. Eu diria que eu tenho mais de 300 livros, tenho mais de 300 gibis sobre o assunto, história em quadrinhos, tenho muitos filmes que não dá pra numerar. Hoje em dia, a gente não tem só aquele vampiro mau, que só fica sobrando sangue, mas também tem aqueles vampiros bonzinhos, tem os vampiros de tudo quanto é jeito, jovens, grandes, férios também. O primeiro filme da série Crepúsculo mostra este lado dos vampiros. O que nós mostramos conta a história de Bella, um adolescente que muda de cidade para viver com o pai e se apaixona por Edward Culler. O garoto pertence a uma família de vampiros que se diferencia dos outros por não beber sangue humano. O amor que nos criou, que obriga a casal. E Crepúsculo foi um sucesso de bilheterias e deu origem ao longa Lua Norte. O segundo filme da saga traz lobisomem super poderosos e cenas de ação. E é claro, você mostra ainda mais o drama de amor entre o vampiro cavalheiro Edward e a adolescente Bella. No Brasil, é a atriz Liz Bump, filha de Zé do Caixão, que incorpora uma vampira em curta-metragem. E nós vemos até aqui ao caixão, aliás, até o apartamento da escritora, atriz e cineasta Liz Bump. Ela é simplesmente especialista quando o assunto é vampiros. É um assunto que atrai não só a minha atenção, como a atenção de muitas pessoas pelo fascínio que o vampiro causa. Primeiro, o homem tem medo da morte. O vampiro não precisa temer a morte. Segundo, ele não envelhece. Portanto, ele fica o tempo inteiro jovem com o passar dos anos. Ao invés de ficar velho, ele fica mais poderoso e mais sedutor. E também não existe, assim, ou pelo menos, é bem raro, né? Você vê um vampiro pobre, né? Bom, será que então eu vou entrar numa furada, literalmente, e me transformar num vampiro sedutor? Essa moda de ser vampiro está me desfilando pelas ruas de todo o Brasil, isso ninguém sabe. Agora nós da Band sempre damos o maior sangue para fazer uma super matéria para você. Não, 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 não.